A Casa da Física começou com as Olimpíadas Brasileiras de Física, orientando esses alunos. Então, eu era aluna na época e eu era monitora. Então, eram quatro alunos e esses alunos foram classificados e no próximo ano a gente começou a trabalhar com as Olimpíadas de Astronomia e as Olimpíadas de Física. Então, isso duplicou, ficou 100 alunos, triplicou. Então, no ano seguinte eu comecei a trabalhar com a Olimpíada de Robótica como coordenadora do Estado para as escolas públicas. Então, ficou três pessoas trabalhando nisso, o José Pedro, o professor Walter e eu. Então, hoje nós temos 700 alunos da rede pública estadual e municipal que frequentam a Casa da Física, mas a procura desses alunos é principalmente daqueles que têm dúvida e que têm muita dificuldade em aprender. Como era um projeto de extensão da universidade, nós teríamos que mostrar qual a receptividade dos alunos a respeito a isso. Então, vamos para a rua. E em que lugar? O primeiro lugar onde nós apresentamos a Casa da Física foi na primeira semana de ciência e tecnologia que aconteceu no SESI Clube, com o tema Terra. Então, foi lá que nós pudemos mostrar um pouco do nosso trabalho, que é experimentos simples com materiais de baixo custo, alguns experimentos científicos do laboratório. Trabalhamos com os monitores alunos do curso de física e os monitores alunos do ensino médio que recebem orientação, recebem orientação para trabalhar conosco. Então, como as pessoas têm essa palavra física muito forte, dizer que está afastado, que é difícil, que é ruim, e aí passam por lá, acabam vendo um fenômeno físico, vendo uma coisa que eles estão presentes no seu dia a dia, e acabam dando uma passadinha lá e a Casa da Física, todos os estandes, realmente tem sido, assim, passar um número de pessoas muito grande nesses eventos, assim, né? O retorno é um pouco demorado, mas a gente já estava prevendo, né, nesse aspecto aí, que era em torno de 8, 10 anos para começar a aparecer o trabalho inicial desse projeto de extensão, que chama a comunidade mais próxima a participar. Nós já colocamos um aluno em terceiro lugar em nível nacional, medalha de bronze. Então, assim, para o nível do Estado, a gente, pela primeira vez, nós conseguimos colocar um aluno em nível nacional e receber essa medalha, né? Então, a gente começa a ver, depois de 3, 4 anos, assim, o retorno de um longo processo de trabalho, né? E é hoje, como vai fazer 7 anos que nós estamos trabalhando, hoje não só um, mas a gente tem tricampeão aqui, prata em nível nacional e ouro em nível local. A gente faz duas premiações, né? Nas minhas contas, 23 alunos desses participaram com a gente em Semana de Ciência e Tecnologia. Semana de Ciência e Tecnologia eu digo todas, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Alunos de Pibic Junho, alunos que participaram como voluntários, aprendendo a fazer experimentos desses alunos, hoje, nós temos 23 alunos no curso de Física e no curso de Química e Matemática, que eu fui professora deles de laboratório. Então, recebi eles e eles acabaram falando que fizeram por causa da Casa da Física. O interesse para a pesquisa nisso é que depois, os alunos monitores mesmo da Casa da Física, hoje, nós temos dois alunos, um que estão fazendo doutorado na UERJ do Rio de Janeiro, né? Eu que estou terminando o mestrado em Ensino de Ciências e estou iniciando de Engenharia Mecatrônica também na Copa do Rio de Janeiro. E nós somos fruto da Casa da Física e trabalhamos diretamente com os alunos. Em vez de afastar, a Física tem que aproximar, porque nós precisamos desse quadro de professores com urgência no Estado, né? E é nós que vamos devolver em forma desse projeto com os alunos. A Física tem que aproximar, porque nós precisamos desse quadro de professores com os alunos. A Física tem que aproximar, porque nós precisamos desse quadro de professores com os alunos. A Física tem que aproximar, porque nós precisamos desse quadro de professores com os alunos.